A previsão para o final de semana em Parágua Sul Paulista e região é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Segundo a agência Climatempo, a temperatura no sábado fica entre a mínima de 20 e a máxima de 28 graus e no domingo fica entre 20 e 27 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 52 e 92%. O final de semana na cidade de Assis também é de previsão de chuva e a temperatura fica entre a mínima de 21 e a máxima de 28 graus e a umidade relativa do ar fica entre 50 e 85%. E o final de semana na cidade de Borá fica entre a mínima de 20 e a máxima de 28 graus e a umidade relativa do ar fica entre 47 e 85%. E aí E aí E aí E aí